O Produtor Rural é sempre muito caprichoso, seja com a lavoura, seja com a criação. A gente não cansa de rodar pelas estradas rurais e encontrar tudo arrumadinho, organizado. O cuidado com a sanidade animal é prioridade, desde ração, vacinas, pasto de qualidade. Tudo para evitar doenças e também cuidar do bem-estar dos animais. O mesmo se aplica às plantações. Basta aparecer um percevejo para o agricultor ficar de olho, para que não se torne uma infestação. Mas de nada adianta uma propriedade saudável se o proprietário estiver doente. Por isso, nós abrimos espaço hoje no Taroba Rural para falar da saúde do agricultor, principalmente durante as aplicações de defensivos. Esse é um dos destaques do Taroba Rural de hoje, que traz também. Ataque de fungos. Em Campo Mourão, produtores de milho safrinha estão numa batalha contra as doenças. No lugar do contrabando tradicional, tomate. Produtos da agropecuária engordaram as apreensões na fronteira com Paraguai e Argentina. Invasões indígenas. Em Guaíra, o problema deixou de ser exclusividade do homem do campo. E o alívio dos suinocultores de Marechal Cândido Rondon, que já estão gastando menos para produzir carne de porco. Domingo, 21 de abril de 2013, o Taroba Rural do dia de Tiradentes está no ar. Bom dia! O Taroba Rural de hoje começa fazendo uma visita a Campo Mourão. Por lá, os produtores andam preocupados com o fungo que tem atingido as plantações de milho safrinha. Eles temem que a doença leve embora parte dos lucros do agricultor. A reportagem é do Giovanni Valiati e do Beto Lima. Na região noroeste do estado, a expectativa de colheita é boa. A média por hectare deve ficar entre 75 a 80 sacas. Somente em Campo Mourão foram plantados 20 mil hectares de milho safrinha este ano. Apesar dos números serem bons, neste momento a atenção dos produtores deve ser voltada às doenças, principalmente aquelas decorrentes do excesso de umidade. Uma das principais doenças que está afetando as propriedades aqui em Campo Mourão é a HT. E sobre esse assunto, a gente vai conversar com o Guilherme. Ele é engenheiro agrônomo aqui na cidade de Campo Mourão. Guilherme, como é que essa doença é ocasionada? Como é que o produtor pode combater ela? Bom, aqui a gente tem um exemplo claro de como a doença já está se desenvolvendo. A popular hemidosporiosa e tursco, conhecida popularmente como HT aqui na nossa região. Então, já demonstramos para o produtor, no caso aqui da propriedade do seu ursino, várias plantas já estão com sintoma da doença, né? E por isso que a gente vai iniciar a aplicação com fungicida. Essa doença se desenvolve em temperaturas aí abaixo de 20 graus e ambiente a partir de 8 horas de molhamento nas folhas. Então, conforme o clima agora está favorável com bastante período de chuva, está uma ocorrência um pouco maior dessa doença aqui na nossa região. Essa é a propriedade do seu ursino. Aí a doença atingiu grande parte da produção. Esta que estamos vendo foi plantada nos primeiros dias de fevereiro. Os sinais de que as pragas passaram pela plantação fica exposto nas folhas. Mas como foi passado o veneno a tempo, ela não influenciará mais. Diferente do que acontece nesta outra propriedade do agricultor. Neste pedaço, a praga não foi combatida no prazo devido. Além dos estragos, os gastos serão maiores, pois como o milho está maior, a única maneira será a contratação de um avião para combater a praga. Nesta semana já vai entrar o avião passando. E gastar um pouquinho, vai ter o jeito. Faz parte. Faz parte do agricultor, faz parte do nosso dia a dia. Está entendendo? Quem quer lavoura, quem quer fazer uma lavoura boa, tem que gastar dinheiro. Neste outro pedaço da roça, o HT atingiu também. Desta vez com mais força. Aqui as perdas já comprometem 10% da produção. O que aconteceu foi que na propriedade, ao lado, o milho foi plantado antes. E como o fungo já existia lá, ele migrou para essa menor. Nesta daqui ocorreu um ataque de percevejo no início do desenvolvimento da cultura, na emergência. E com certeza a doença já atacou também. A questão da própria HT, por ter um período maior de chuva que pegou mais. A área plantada do milho safrinha este ano aumentou cerca de 2% aqui em Campo Mourão. Os produtores que anteciparam o plantio já estão com a planta, sim, formando boneca. Essa iniciativa vai fazer com que ele reduza os riscos de sofrer com a geada. Então eu presto atenção de todos que vistoria a área, né? Para que possa, em qualquer dúvida, entrar em contato com o departamento técnica da Como ou seu engenheiro agrônomo de preferência. Vistoriar a plantação deve virar rotina. Seu ursino diz que até a colheita não pretende descuidar dos 240 hectares que destinou ao milho. Nós temos o agrônomo nosso, o doutor Guilherme, que está aí com nós, né? O agrônomo da Como, sempre a gente está conversando, ele sempre está vindo aí na propriedade, está acompanhando a gente, né? É um parceiro nosso e não tem como errar. Isso aí, conversando, a gente se chega numa conclusão que se ele disser, ó, tem que aplicar, não vamos aplicar. Se ele disser, não, segura um pouquinho mais, vamos segurar. Mas acho que vai dar tudo certo. A gente acabou de ver a reportagem sobre as doenças no milho e não tem muito para onde correr. Os produtores acabam recorrendo aos defensivos para combater as pragas e aliviar os estragos. Mas o problema é que tem muito produtor teimoso, que insiste em não usar proteção na hora de lidar com o veneno. O seu Jair é produtor de soja e milho em Anaí, no oeste do estado. Agricultor antigo que sempre se preocupou com a sanidade das lavouras e nunca com a própria saúde. Depois de fazer um exame, descobriu que tem uma contaminação pelo acúmulo de agrotóxicos no organismo. Antigamente, já há 20 anos, 30 anos atrás, a gente não se cuidava, né? A gente usava equipamento, nem usava nada. Vamos usar o produto na roça, a gente ia lá e bastecia a maca nas costas, no trator e ia para a roça. Nem máscara? Nem máscara, não usava nada. Seu Jair é um dos 176 agricultores de Anaí que participam de uma pesquisa nos postos de saúde, que investigou o nível de contaminação com venenos agrícolas em produtores rurais. O resultado é um alerta. Eles assumem que não usam mesmo os EPIs porque dá muito trabalho, o macacão incomoda, a luva atrapalha, a roupa é pesada, né? E quando usa é de forma inadequada. Ou é só uma botina, ou só uma bota, ou uma luva, mas não aquele EPI adequado mesmo. E isso traz consequências para a saúde do agricultor? Sem dúvidas. Vocês estão tentando prevenir? Isso, conscientizá-los no uso correto dos EPIs. E uso racional dos agrotóxicos também. Esta semana, uma palestra na Unioeste foi voltada à saúde do agricultor e de quem vive próximo a áreas rurais, onde os defensivos são aplicados regularmente. O médico Vanderlei Pignatti diz que os efeitos são cumulativos. Primeiro, o que a gente chama assim são as intoxicações agudas, né? Diarreia, vômito, cefaleia, desmaio, e que pode até há óbito dependendo do grau de intoxicação, né? Que a gente chama agudo. Mas isso nós, na medicina, a gente salva 99% desses contaminados agudamente. O grande problema são as intoxicações crônicas. São essas baixas doses em micrograma, que está na água, né? Que está no ar, que está nos alimentos durante anos, 5 anos, 10 anos. E é uma das causas de câncer, de malformação, de distúrbios endócrinos, né? Que tem vários agrotóxicos que dá diabetes, dá hipotireoidismo, dá aborto, distúrbios neurológicos, né? E vai aparecer ao longo da vida e depois a gente acaba nos esquecendo e não faz essa correlação. O médico tem uma solução radical, partir para a agricultura orgânica e abolir os agrotóxicos. Mas o uso de equipamentos de proteção individual, os EPIs, durante as aplicações na lavoura ajudam. E será que os agricultores de hoje estão mais cuidadosos na hora de trabalhar com veneno? Nossa equipe foi até Eldorado, Mato Grosso do Sul, para conhecer uma propriedade onde o EPI é de uso obrigatório. Viajamos quase 200 quilômetros, deixando as estradas paranaenses, seguindo para o estado vizinho. Em boa parte do caminho, fomos cercados pelo milho safrinha, a grande aposta dos agricultores nos dois estados. Em Eldorado, nessa época, as aplicações são de fungicidas e herbicidas. Estas imagens são ilustrativas. Para a proteção da nossa equipe, a pulverização foi feita com água. Mas antes do serviço, fomos saber como é o equipamento que deve ser usado por todo o produtor rural. Olhando assim, aqui dentro da cabine, a gente está protegido do veneno pelos vidros. Mas não é nada disso. Na hora de abastecer, por exemplo, é preciso tomar uma série de cuidados, para não ser contaminado. Os produtos que a gente utiliza hoje, eles fazem um mal oculto. O cliente, o funcionário, ele acha que o produto não faz mal porque ele não está sentindo cheiro. E é aí que ele se engana, é aí que ele está se enganando. Então, a gente sempre orienta, tanto o produtor que vai na cooperativa, para sempre orientar seus funcionários na hora de utilizar o agrotóxico. O funcionário da fazenda nos mostra todo o apetrecho. Botas, calça e blusa de tecido impermeável, luvas e, o mais importante, proteção no rosto e na cabeça. Às vezes dá até um pouco de preguiça, né, de colocar todo esse equipamento. Um pouco de calor também, né, mas vale a pena. Para cuidar da saúde. Isso, para cuidar da saúde. Seu Luiz, o dono da fazenda de 550 hectares, diz que os equipamentos são uma exigência para todos os funcionários da fazenda, para o bem deles. Olha, o IPI hoje é fundamental, no momento que você for usar qualquer agrotóxico, tem que ter o equipamento de segurança. É uma segurança principalmente para o funcionário, porque ele tem que estar aqui e tem que estar sempre com a saúde em dia. Então, por isso que a gente sempre exige, e até quando pega o funcionário sem o equipamento, a gente briga com ele, porque ele tem que usar o equipamento, pela saúde dele. Agora é hora de mostrar para você a nova parceira do Taruba Rural, a nossa companheira do dia a dia. Essa é a Nissan Frontier, uma beleza de picape. Por mais que a gente ande todos os dias pelas estradas rurais, como agora, aqui dentro é um conforto só. Tem tração nas quatro rodas, motor turbo diesel com 190 cavalos, ar-condicionado, airbag duplo, direção hidráulica, freios ABS com EBD, e três anos de garantia. É uma picape boa de trabalho, além de ser linda, né? Só em abril, na Nissan Bonsai, você compra a Nissan Frontier com taxa zero, entrada e 24 meses para pagar. Passe logo na Bonsai e consulte as condições de financiamento. Nissan Bonsai. No próximo bloco, tomate e cebola na mira dos fiscais, em vez de cigarros, eletrônicos ou peças de informática. Tem gente contrabandeando produtos da agropecuária em Foz do Iguaçu. Essa história a gente conta já já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.